Tabernáculo, para sempre abrigar-me, rei, no culto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste o meu voto desde a herança dos que te ama o teu nome. Para o longo dos dias do rei, os seus anos serão como muitas gerações, e permanecerá diante de Deus. Para sempre, preparai-me misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei salmo ao teu nome, perpétuamente, para pagar os meus votos de dia e de noite. Salmo de Davi, para o tanto amor sobre o teu, a minha, salmo 62, perdão, minha alma espera somente em Deus, dê e vem a minha salvação. Eu agradeço a Deus por essas palavras, que o sinal aplique, que Jesus aplique em cada coração essas palavras, que foi dita naquele momento. Eu agradeço a Deus por estar aqui, porque há alguns minutos, eu estava lá do outro lado do rio, no Ibó, Bahia. Eu estava no sertão, na gatilha, e eu vinha correndo mesmo para chegar aqui na igreja, e agradecer a Deus por tudo que eu tenho feito por mim, que já são quatro meses que eu trabalho ali, e eu só sendo de mato, a gente quase não vê ninguém. Quando a gente chega nas casas, só se vê mulher, aí depois é que os homens começam a aparecer. Já teve gente que veio falar para mim, tenha cuidado, porque este lugar é muito perigoso. Eu me respondo, olha, eu não tenho medo, porque eu ando com um protetor, que é o meu Senhor Jesus Cristo, e eu não tenho medo dessa da fronta. E até agora, graças a Deus, eu não encontrei ninguém para impedir a minha viagem ao meu trabalho ali naquele lugar. Porque se eu estou lá, é porque Deus me permitiu que eu fosse trabalhar lá. Eu morei muitos anos aqui em Cabrabó, como muitos irmãos conhecem, sabem. Eu fiquei enfermo mais de um ano, e graças a Deus Jesus me tirou deste problema, e fui para o prazer, e lá Jesus abriu uma conta para mim, para minhas filhas, e para minha esposa, nós estamos trabalhando, e agradecendo a Deus todos os dias, todas as horas. Irmão, eu sei que há alguns irmãos aqui que não moram aqui, mas os que moram aqui, cresceu todo o problema que eu passei. Muitos aqui, oraram por mim, porque eu estava, quando eu morava ali, eu sofri desta enfermidade, e eu levanto minha mão para o céu. E agradeço a Deus, e as irmãs daqui da igreja, que foram até a minha casa, e chegaram lá, me encontraram de joelhos, e tentei me levantar, e ali, elas moraram por mim, e procuraram se eu queria aceitar a minha saúde naquele momento. Eu não pensei duas vezes. Eu abri minha boca, e falei, ó, aceito o Senhor agora. Bom, e a partir daquele momento, graças a Deus, fui me sentindo bem aliviado do problema que eu estava sentindo, e dali, fui para, saí aqui para Caruaru, e lá, fiz o meu tratamento do pâncre, que foi o primeiro problema. Passei três vezes naquele hospital, internado, e ali, meu alimento era só soro e injeção. Eu já estava aqui, que me suportava mais, de tanto o médico, as enfermeiras, ficar me furando ali, que eu pedi para não aplicar mais aquele soro, porque era muito quente, e minhas veias estouravam todas. Mas, agradeço a Deus, porque saí dali, fui para Recife, e ali, encontrei um médico, que também era evangélico, e me encaminhou diretamente para Clinton, e lá, não demorou muito, fui operado, como o pastor de lá em Pesco, sabe? Foi lá, pastor Jair, e foi quem me trouxe até aqui, porque eu estava pensando como é que eu ia sair daqui do hospital, e ficar numa pousada, e tinha muita gente, e ali, não tinha um repouso para mim. Com três dias que eu fui, três dias que eu fui feita cirurgia, o pastor Jair já me trouxe, e graças a Deus estou aqui, com minha vitória, não me sinto nada, até agora, estou feliz, trabalho com o caminhão pesado, e não sinto nada, graças a Deus. Fiz uma cirurgia do pâncre, que muitos não resistem, eu resisti, de vesícula, tinha 253 superas na minha vesícula, e ali, o médico fez tudo. Meu pâncre, hoje, é do mar, não é mais onde era, como é que o médico colocou no mar, mas graças a Deus não sinto nada, nada mesmo. Por quê? Porque tem um Senhor, que está sempre comigo, e me guardando, e me livrando, de todo o mal, e de toda a enfermidade. Eu só tenho que agradecer a Ele, e agradecer a todos aqueles, que oraram por mim, e até hoje, ainda a hora. E eu também, oro por todos, todos que, de Recife, de Petrolina, quando eu coloco meus joelhos no chão, eu apresento todos ao Senhor. Eu também, passei por um momento, muito, muito, assim, quero dizer, um momento, que eu vi a morte na minha frente, mas, como Jesus disse, é tão grande, tão poderoso, que não deixou que eu partisse naquele momento. Além de fazer, um Senhor, armou emprego para mim, e eu peguei um veículo, viajei, para a Bahia, lá na Vitória, da Batuquista, e de lá fui até Cascavel, na Bahia. Cheguei lá, caminhei com o caminhão, quando eu vinha voltando para casa, pelas, voltando mais sete e meia para oito horas, eu descei em uma seta muito longa, virei o caminhão à noite, quando eu ia descendo, eu vi que não ia conseguir mais dominar aquele carro, que estava sem freio, eu levantei uma mão, levantei uma mão e disse, Senhor, se for para eu morrer, se eu não conseguir dominar este carro, o Senhor não me deixou morrer, porque ele disse, velhinho, e ali eu bati na guia, e ali não vi mais nada, o carro, virou para um lado, para ir para o outro, você vê o nome de Jesus, ele é tão poderoso, que ele não deixou que eu caísse, para o mesmo lado, e ali, o caminhão se acabou, todo, e eu fiquei de um lado, acendendo um lado, segurando minha mão, que estava muito doente, e aí chegou o caminhoneiro, na mesma estande, aí procurou para mim, você está vendo em torno, só que eu não via ele, e ele dizia, você tem família? Não tenho, mora onde? José da Bahia, e ali eu sem ver nada, só a voz dele, ele me colocou no caminhão dele, eu ia para o hospital, e lá, quando eu cheguei assim, eu abri meus olhos, eu estava sentado assim, numa cama, e dois rapazes, de branco da minha frente, um sentado, andando, aí eu olhei assim, e disse, que lugar é esse aqui? Porque, eu estava no caminhão, de repente, eu fui achado, dentro do hospital, numa sala grande, assim, aí o rapaz disse, não, você está dentro do hospital, e você virou o caminhão, aí eu olhei assim, e eu vi que minha mão estava amarrada aqui, e ela estava com o soro, aí eu voltei, me senti no caminhão, e aí eu fiquei pensando, aí o comandante foi assim, mais ou menos, duas horas depois, isso era por volta de umas, três horas, três dias da manhã, aí o dobro também chegou, aí eu disse, só rapaz, você está bem, porque a situação que eu vi que o caminhão ali, eu ia te encontrar só o corpo, porque acabou tudo, e você está bem, eu disse, graças a Deus, porque na hora que eu vi, que não ia dominar, eu chamei por ele, aí ele me levou para casa, cheguei em casa, e eu disse, eu ia me preocupar, porque eu não sabia direito como é que eu estava, e nem tinha como eu ligar, porque eu estava,